Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estamos aqui num dia, amores A sério, parece Aparentemente vai ser o último dia da trovoada De junho, pelo que dizem Talvez amanhã ainda venha um bocadinho, eu não sabia que vinha hoje A sério, eu sabia que podia haver água A sério, mas não sabia que vinha a trovoada Afinal, eu estou a ver umas nuvens tão escuras Já estive lá fora a ver relâmpagos A sério, está mesmo a despedir-se Está mesmo a despedir-se, espero eu Em princípio, no fim desta semana já vem calor E sol e o verão começa a chegar Realmente, porque ainda não estamos oficialmente No verão, não é? Pelo menos no momento em que estou a gravar isto Porquê que estou a gravar isto no dia Em que costumo editar vídeos, amores? Estamos aqui numa segunda-feira, o computador está a bufar Vocês estão a ouvir-lo de fundo a bufar, a bufar Decidei gravar isto porque eu dei-me conta Agora a chegar ao fim do dia de edições Das edições da semana, que alguns textos Que gravei ao longo do mês de maio Não couberam em vídeo nenhum Portanto, ficavam mais, entendem? E não faz sentido ficarem mais Eu tenho mesmo que partilhar com vocês estas coisas porque faz sentido Acho que um take eu gravei já em junho Não tenho certeza Enfim, amores, eu vou introduzir aqui estes takes Que ficaram avulsos espalhados, aleatórios E depois volto para partilhar com vocês as compras Cheio que eu fiz com o meu próprio código Na semana passada Chegava numa semana muito rápido E eu partilho com vocês o motivo de fazer estas comprinhas e tudo mais Então, vamos começar com uns takes Em que eu partilho com vocês A organização dos meus acessórios, não é? Acho que vocês viram recentemente um vídeo De home decor, organização, eletrodomésticos Que chegaram da Chaine Partilhei com vocês nesse vídeo tudo o que chegou Recentemente lá do site E também partilhei que nessa leva Chegou um organizador espetacular Para os acessórios Eu quis muito gravar a organização dos acessórios Porque eu gravei toda a organização que eu fiz esta primavera Aqui no meu quarto Gravei o roupeiro Gravei a skin care A maquilhagem Gravei tudo Então acho que faz sentido fazer também aqui A introdução da organização dos acessórios Então venham ver como é que ficaram os acessórios organizados Olá, amores Estamos aqui à quarta-feira Estou aqui a terminar umas gravações Com a Chaine Entretanto, já saiu esse vídeo Com as coisas que chegaram no site de Chaine Já estive aqui a gravar um Reels TikTok Acho que vai ser nas duas redes sociais Sigam em todas Arroba Underscore Carina Machado Underscore E estou cheia de fome Amor, estou naquela altura do mês E tenho vontade de comer Eu tenho que falar disso Porque eu vou comer antes de fazer aquilo que vou dizer-vos que eu vou fazer Então, no vídeo que vocês viram Espero que vocês tenham visto Todas as coisas que chegaram lá do site Chegam lá no código de desconto Blá, blá, blá Chegou também isto aqui Que eu já não vou pôr na caixa Chegou isto aqui Que é para acessórios E eu disse-vos nesse vídeo Que ia tirar a caixa Onde atualmente estão os acessórios Que é esta aqui Olhem Disse-vos que eu vos ia mostrar Como é que está a caixa É assim Estão a ver Aqueles cartõezinhos Que eu vos disse com os brincos É assim que estão Ou seja Estão dentro de caixas Cartõezinhos E apesar de caber aqui Tudo o que eu uso Tudo o que mais uso Não fica assim muito visível Não fica muito prático Cada vez que eu quero usar na pressa Eu tenho que tirar do cartãozinho E depois colocar na orelha Tipo São muitos passos Às vezes eu vejo até uns brincos Que gosto Quero usar Mas pego naqueles que estão já abertos E pousados ali à frente Então olhem Eu acho que esta caixinha aqui Vai ser muito fixe Para colocar os meus acessórios Todos separadinhos Tem aqui uma secção enorme Para anéis Vou mostrar-vos Já mostrei nesse vídeo Deixei-me Mas vou mostrar-vos novamente Tem aqui Uma secção inteira Para anéis Uma pessoa pode colocar Aqui os fininhos E aqui os mais grossinhos Tem depois aqui Queria Dê-me aqui cabelos À frente da cara Tem aqui esta parte Com vários separadores Podemos pôr aqui brincos longos Brincos grandes O que for Será que vão caber aqui Todos os meus acessórios, amores? Eu acho que vão Sabem porquê? Porque eles ali Com os cartões Com os caixinhos e tudo Ocupam muito espaço Se eu tirar os cartões Se eu tirar as caixinhas Eles provavelmente vão Vão ocupar muito menos espaço E então vão caber muito facilmente Aqui Olhem só Tenho esta última gaveta Livre Lisinha E o organizador é assim Olhem, linto acrílico E as gavetinhas encaixam aqui Muito fofo Muito fofo mesmo E podemos mudar As gavetinhas de lugar Portanto, se eu quiser Colocar outra na parte de cima Posso colocar outra na parte de cima Não é? Ou é que deixei tal como chegou Os puxadores também são muito fofinhos Olhem, parecem assim uma coisinha de princesa Vou passar para aqui os meus acessórios Antes disso, vou comer um iogurte com granola Porque eu estou cheia de fome Ai, já estou a comer Olhem só Isto é iogurte Milbona Daquele iogurte grego zero Com proteína Proteína zero Lá da Prozis Já é proteína Zero Zero diet Com sabor a cookies Cookies Bolacha com nata Bolacha de nata Com recheio de nata Já coloquei aqui também o aspiradorzinho Carregar Eu não sabia que tinha aqui um carregador Não sabia Que era de carregar, não fazia ideia Está aqui um carregador Eu já tentei ligar e fez um barulho Ó, vou mostrar-vos Ó, vou ligar aqui Estão a ver aqui o botão? Olhem só Então, ele está vivo Está vivo Mas pronto Ainda não encaixei nada Não fiz nada Pronto Então agora vou Fazer um time-lapse A arrumar aqui o que interessa Vou fazer um time-lapse A arrumar aqui A tirar as coisas daqui E a pôr aqui Estou ansiosa de ver as coisas organizadinhas Tenho organizado tanta coisa aqui no quarto E os acessórios Eu nem tinha pensado nisso Juro, eu nem tinha pensado Ai, falta arrumar os acessórios Não, para mim estão ótimos Estavam ótimos Mas a ver as coisas lá no site De repente eu vi este organizador Com várias gavetinhas E pensei Ia ficar tão mais fácil Tão melhor Com tudo assim Afinal, amores Couve muita coisa Muita coisa Se eu deixasse tudo muito justinho Ainda caberia mais Olhem só Os anéis aqui em cima Os dourados Os prateados Aqui deixei alguns anéis Que são grossos demais Para entalar aqui Os brincos que eu mais uso no dia-a-dia Olhem que maravilha E uma pessoa vê logo Olhando assim Porque a parte de cima é transparente Estão giro Aqui temos vários separadores Coloquei os meus colares aqui Que são pouquinhos Eu não uso muito fios Tenho ali um conjuntinho de brincos e colares Brincos dourados maiores Ali são os da Jade Creation Aqui estão alguns dourados Que eu uso bastante também Umas pulseirinhas que uso mais no verão Mas estão aqui Para estarem à amostra Se não estiverem à amostra Uma pessoa não usa mesmo Que era o caso E aqui estão os brincos maiores Neste separador grande E eles estão super à larga Estão a ver? Ainda dava para pôr estes lado a lado Enfim Olhem só Acho que está muito, muito bem Estão a ver? Adorei, adorei Está lindo Elegante Chique Eu acho que é chique esta caixa O puxador e todos os detalhes Muito lindo Um veludinho muito suave Uma cor neutra Existem outras cores Lá no site Está bem? Eu escolhi esta porque achei que era Fiche Era fixe E é isso, amores Espero que tenham gostado Passar um bocadinho da tarde comigo Está bem? Outro tec que eu gravei Este foi em maio Creio eu Foi uma coisa que vocês mandaram-me pedir muito Isto são fases Há fases em que vocês pedem Pedem, pedem, pedem isto Há outras fases em que ninguém diz nada Sobre o assunto Mas eu decidi gravar E antes que chegue mais alguma coisa E que mude A minha coleção com muitas aspas De malas Eu vou partilhar com vocês A organização E a minha coleção De malas De bolsas De sair E a questão ali Naquele móvel também Ali em baixo Naquelas portas E eu acho que vocês Vão gostar de ver Até porque é uma coisa que lá está Me têm pedido bastante Então fiquem agora Com isso, amores Com a compilação das minhas malas Todas as que eu tenho Mas que mais uso Que não uso Vejam Tenho outra cosquice Para vos contar Vocês lembram-se da organização Que fizemos aqui ao roupeiro A minha maquilhagem Que está espetacular Home Office Skincare Mostraímos de manhã Um bocadinho da skincare E tudo assim Brevemente E já que hoje Vos estava a falar Desta mala Que eu já não usava Há muito tempo Que ela nem está aqui No meu quarto Está ali no outro quarto Esta mala aqui Por que não mostrar assim Rapidamente As malas que eu tenho Elas ficam guardadas aqui Como se fosse uma loja Estão a ver? Está tudo aqui Tenho esta mala aqui Esta mala comprei Na showroom privé À tiracol Assim mais estruturadinha Tem uma cor linda Tenho esta Também comprei Na showroom privé Na showroom privé É muito difícil comprar malas Porque às vezes Compramos coisas De marcas ótimas Com uma qualidade muito boa E a preços De saldos De... Como é que eu ia dizer? Aquelas lojas Que estão a vender O fim do stock Como é que se chamam? Outlets Olhem só Esta é linda Eu adoro esta mala Eu tenho que ter sempre Na minha vida Uma mala destas pretas E eu adoro Adoro esta E ela está impecável Apesar de já ter Pai uns 4 ou 5 anos E eu usar Muitos 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 Tenho tantas Ultimamente Que já não uso Tanto 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 Mas ainda é bem Bem usada Esta aqui Eu quero desfazer dela Mas ainda estou a ponderar Esta aqui também Veio desse site oriental E é linda É onde usar mais Para sair à noite Para ir a um jantarzinho Chiquinho Olhem que linda Esta mala É linda Esta aqui A corrente nunca se fez feia Por acaso E veio também do site Gammis Que lá está Já não existe Eu não volto Não voltei a encontrá-lo Pelo menos Olhem só Linda Esta malinha Pequenina Acaba aqui pouquíssima coisa Mas é o que interessa Que caiba ali Esta aqui Foi uma malinha Que eu vendi há uns anos atrás Acho que foi em 2018 19? Não 18 18 ou 19 Para testar Umas coisas que eu aprendi Num curso de marketing Que eu fiz no Google Através Online mesmo Então eu queria experimentar Umas coisas Abrir uma lojinha online A vender malas Amores Vendi só umas 10 ou 20 Foi poucas Eu só que era pequeno Fiquei com uma para mim Porque claro Só vendi uma coisa Que estava a custar muito Não é? Mas vender produtos Não é para mim Talvez no futuro Hoje em dia não Que foi mesmo um teste Olhem só isto Amores Esta aqui foi a aquisição Mais recente Que veio da Cheyne Andou a usar muito 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 esta mala Comprei eu Não foi o recebidinho A Cheyne manda muitas coisas Para eu vos mostrar Muitas coisinhas Giras Mas isto aqui foi uma compra minha Está bem? E aqui está Outra coisa Que veio da Cheyne Isto aqui foi um recebidinho Eu achava que ela era um bocadinho mais gira Aliás Ela é muito gira Exatamente como nos fotos Achei que ela era mais estruturada Assim é que é E a alça Vinha assim um bocado estranha Vários amores disseram-me Quando eu mostrei esta mala Que tem aqui um coiso E tem aqui outro coiso Para regular a mala E eu disse-lhes Nos comentários Que mesmo assim não dava Não ficava bonito Não ficava bonita a alça Então o que eu fiz foi colar Literalmente a alça Fiz Fiz tipo Regulei Pelo também que eu queria E colei-a Com super cola Agora está assim É uma malinha Gira assim Para ir ali e vir Estão a ver? Ou para ir aqui à aldeia Com o tal móvel na mala É bem engraçada Tenho esta aqui Comprei o ano passado Esta aqui Comprei o ano passado Na Stradivarius Eu amo esta mala Amo É super estilosinha Com uma alça gorda Super estilosinha E cabe aqui tudo Tipo câmera Telemóvel E cabe muita coisa Eu uso bastante E para levar de viagem Assim é muito boa Para levar assim Para qualquer lado Tenho estas duas Que vieram da Chaim Durante o outono e inverno passado São muito parecidas Ambas têm alça Tiracoldo e alça Só para o ombro É então É esta aqui Eu acho estas malas lindas Estão para usar até Numa cerimónia Amor Tão giras que são E no dia a dia também Com looks casuais Esta aqui E esta aqui Ambas têm alça Tiracoldo e alça De ombro Para ficar mais curtinha Olhem São assim umas baguetes Muito estruturadas E muito bonitas Muito giras São mesmo malinhas da avó Elas na altura Esgotaram logo Vocês esgotaram as malinhas Muitas não conseguiram Depois adquirir Mas vou ver se me lembro De deixar os vídeos Em que eu mostrei estas coisas Aqui na descrição Para vocês depois Verem os links Desses vídeos Onde eu mostro isto Que assim vocês conseguem ter também Isto aqui Foi uma malinha Que eu comprei na Beska Há algum tempo atrás Que eu queria uma malinha Mesmo pequenina De noite Que tivesse a corrente Mais tipo Que tivesse a corrente Mais prateada Porque eu tenho esta Estou no ano Lisboa A mala que eu andava a usar lá Estragou-se completamente E comprei esta Para substituir Esta é uma ótima mala Para levar de trabalho Assim quando eu quero levar Para peladas E assim Esta mala Eu uso muito pouco É uma mala média Mas uso muito pouco Ela é um bocado pesada É vermelha Já usei mais coisas assim Acessórios vermelhos Não é muito a minha cena agora Contudo eu não consigo desfazer dela Porque ela é linda É linda É estilosa E ela veio de um site oriental Também há muito tempo atrás Não sei qual site Dresslily Há muitos sites orientais Bastante antigos Com os quais já trabalhei Há muitos anos atrás Que já não existem Amores Mas é linda É linda de morrer E nunca se estragou E olha que ela já foi Bastante usada Na altura em que chegou Está linda Parece nova Adoro esta mala É só que uso pouco Lá está Mas ela não vai Eu não me vou desfazer dela Porque volta e meia Eu uso Portanto Depois Para terminar Temos aqui Uma mala saco Que está cheia de coletes lá dentro Não vou mostrar os coletes Vou só mostrar aqui A minha shopper bag Comprei na Parfois Há muitos anos atrás Para ir em 2016 2017 Ou 2015 2016 Não, antes Não sei amor Já foi há mesmo muito tempo 2014 talvez Olhem, já foi há muito tempo Esta shopper bag Comprei em Lisboa No Colombo Está como aquela Esta também foi comprada No Colombo Curiosamente Comprei Lá E tem muitos coletes Aqui dentro A única malinha assim Que eu tenho aqui Foi esta É esta aqui Foi uma prima Que me ofereceu E acho que ela é da Acho não Tenho a certeza Que ela é da Primark Olhem só Mas eu também não me desfaço dela Apesar de ser muito colorida E eu gostar de coisas um pouco mais neutras Ela é muito gira Acaba aqui a câmera Apesar de ser pequena Porque ela é assim fundinha Estão a perceber E é bonita E é bonita Pronto É bonita E acaba aqui tanta coisa Que eu não me vou desfazer dela Vou mantê-la aqui E às vezes no verão Pode ser que use Com um look mais neutro Então mantém-lhe por aqui Porque ela realmente Tem espaço E pronto amores Estas foram as minhas malas Agora vou arrumar tudo Porque vou mostrar as minhas malas todas Tenho esta malinha também Que é tipo uma mochilinha Assim de napa Mas é bem velhinha Às vezes leva para caminhar Ou assim Então está aqui A porta das malas arrumadinha Aquela ali fica um bocado murcha Não é? E fica com outra verde Que não sei se me vou desfazer dela ali Mas aqui estão as malas médias As coletes ali atrás E aqui estão As malas que eu uso mais Ali atrás As malas mais invernais Aquela ali em cima Que eu uso bastante Mas é molinha Fica ali entalada Ali atrás Aquela que eu uso mais Nos dias de Em que vou trabalhar para a rua Não é? Em que levo agenda Para peladas E é assim que está Acho que está um máximo Então Vocês já viram a organização Dos acessórios Certo? O que é que eu me dei conta Amor? Dei-me conta que os meus acessórios Precisam de uma organização Especial Porque eu preciso organizar Os anéis por exemplo Por tamanho Porque eu uso um tamanho aqui Um tamanho aqui Um tamanho aqui Os meus dedos são diferentes Obviamente Acho que a maioria de nós É assim Estes dedos são mais finos Do que estes São mais grossos Então preciso organizar Os meus anéis por tamanho E dei-me conta também Que muitos anéis Que eu tenho Para estes dedos mais fininhos São anéis ajustáveis E eu não gosto muito estes anéis Gosto deles Vou usá-los Vou Claro Eu gosto deles São bonitos Mas não são tão práticos De utilizar Porque ao passar a mão no cabelo Ou ao passar a mão na roupa E etc Não dá assim muito jeito Prende Despenteia Enfim Não é assim uma coisa Muito útil Viável Sei lá Então Achei que seria perfeito Fazer umas comprinhas De acessórios Lá no site Shein Para deixar ali Área de acessórios Mais composta Visto que agora Consegui ver tudo Muito mais facilmente Os meus anéis Muito mais facilmente E que vou conseguir dar uso Porque já tenho dado uso Muito mais facilmente Às coisas Então achei que me faltavam ali Alguns tamanhos de anéis Não ajustáveis Se entendem Algumas cores Sim, algumas cores Ou prateado Ou dourado E assim E fiz compras Nesse sentido Também fiz compras No outro sentido Pensando em outras coisas Antes de mostrar os acessórios Então Propriamente ditos Vou mostrar Uns calções Para fazer exercício Que eu comprei Lá Não são propriamente baratos Se bem que eu usei O meu próprio código Então ficou baratinho Ficou mais barato Claro Então eu vou deixar aqui O código que eu utilizei Acho que ainda está Em vigor Quando este dia sair Está em vigor Vai ficar em vigor ainda Durante umas semanas Portanto aproveitem Que foi o código da campanha Que eu partilhei Do Home Decor Ainda está Ativo Aproveitem mesmo Comprei estes calções Amor Espero fazer exercício Porque está muito calor E eu aguardo Sou muito a fazer exercício Porque eu faço exercício De forma muito mais Não é pesada Porque não é um exercício pesado Mas durante muito mais tempo E com muito mais intensidade Do que eu fazia antes Percebem? E eu só tenho Uns calções deste estilo Que são até da Proz Estes são maravilhosos Um tecido maravilhoso Mas infelizmente Eles não têm Atualmente Nenhum calção Deste estilo aqui Só tenho uns pretos Deste estilo Que é lá do site Mas entretanto Já esgotaram E não voltaram A lançar Novo modelo Desse género Então Comprei estes aqui Estão a ver Que são bem larguinhos São de um tecido leve São assim ó Vazados aqui Têm buraquinhos Para a perna respirar Achei espetaculares Entretanto Já experimentei Para vos mostrar Também Vou passar aqui as imagens E para ficarem bem larguinhos Soltinhos Mandei vir o M E ficou perfeito Ficaram bem larguinhos Bem soltinhos Adorei Então mandei vir Assim O M Outra coisa Que não são bem acessórios Que eu mandei vir É pensar no verão No calor Se bem que eu também uso isto no inverno Não uso isto o ano todo Mas no inverno Com os camisolões Nem sempre é necessário Com as roupas mais finas do verão É que é essencial Usarmos nipple covers Protegem os mamilos Deixam-me mais segura Confiante A usar peças de tecido Peças finas Peças mais translúcidas Então eu gosto muito E houve um amor recentemente Que me perguntou Se eu comprava na Shain Os nipple covers Eu disse que não Que normalmente comprava na Primark Quando ia à Primark Mas a verdade é que eu raramente vou à Primark E que a Shain envia as coisas muito rápido Com preço muito bom E que eu nunca tinha experimentado Os nipple covers da Shain Então eu pensei Não Tenho que tentar na Shain Para ver se são bons Se não são Então Mandei vir Eu achava sinceramente Que por este preço Era só um par Eu paguei 2€ por isto E existem lá Dezenas e dezenas De cores De tipos Muita coisa Eu vou pôr aqui em baixo O código disto O ID Sim O número de identificação Para vocês conseguirem encontrar os produtos Por lá também Mas eu achava que pelo preço disto Ia ser só um par Porque na Primark Cada par está a custar 3€ Eu comprei isto a 2€ E vêm 2 pares De nipple covers E eles são Muito interessantes Eu não sei se eles são A cola é tão boa Quanto os da Primark Porque os da Primark Duram muito, muito tempo Percebem? A cola é reutilizável Dura muito tempo Eu não sei se estes são tão bons assim Tenho que experimentar para saber Mas eu gostei muito do facto De ser baratinho Trazer 2 pares Eu gosto mais Destes aqui em formato de flor Mas estes aqui também não são maus Até porque são bem fininhos Então vai Vai ficar bem discreto Na roupa São bem fininhos mesmo Adorei a qualidade Não são assim grosseiros Se entendem Que se vai notar O volume na mesma No peito E outra coisa que eu achei muito fixe E que nunca tinha visto É que no meio Pelo que estou a ver Não tem cola Era tipo uma redinha Tipo um tecido de redezinha Já tive a passar a mão Não tem cola Por lá Vocês podem perder-se Há várias cores Inclusivamente Para tons de pele Um bocadinho mais escuros Se calhar até pediculares demais Mas existem vários tons De silicone Muito, muito fixe mesmo Vamos passar os assórios Amores Vamos passar os assórios Eu tenho uns brincos Amores que eu amo Amo, amo, amo Dourados E na altura em que eu Mandei desses brincos Eu não vi Não havia certamente Eu acho que lançaram Entretanto Os prata também Exatamente iguais Mas em prata E eu pensei Venham cá Brincos Porque são lindos Ficam lindos na orelha Dá uma sensação De que temos vários furos Mas é elegante É uma coisa muito elegante Muito bonita Olhem que coisa mais preciosa Amo Estes brincos Amo Estão a ver? Ficam lindos na orelha Assim bem rentinhos Bem bonitinhos Na orelha A parte de trás De fechar É de silicone E traz Uns coisinhos de silicone Extra O que é espetacular Porque até dá para usar Para outros brincos Que às vezes A parte de trás Estraga-se Ou perde-se Por algum motivo Então traz aqui Uns coisinhos extra De silicone Aneios Agora sim Vamos aos aneios Amores Porque eu falei-vos Que precisava de Certos tons de aneios Para certos dedos Que não tinham suficientes E que queria Ter mais aneios Que não fossem ajustáveis Então Mandei vir vários aneios Vários aneios Amores Porque lá Encontramos aneios Com preços incríveis Muito bons Muito lindos E em inox Então inox Não Aço inoxidável Assim que é Então o que eu faço É procurar Lá no motor de busca Anel Ou aneios E vou ao filtro E escolho o material Aço Aço inoxidável Ou então Mesmo na pesquisa Coloco aneios Aço inoxidável Rápido e eficiente Está bem? Muito fácil Então Vamos aqui Ver os aneios Amores Eles vêm super bem embalados Individualmente Obviamente Mas cada um deles Ainda vem dentro de uma capinha de plástico Tirei a capinha de plástico De vários Outros eu deixei para vocês verem E mandei vir Vários conjuntos Iguais Porque eu queria ter em prata E em Dourado Amores Pronto Já que havia Vêm nas duas cores E que eram tão baratinhos E com uma qualidade Tão boa Porque eu já sei Que os aneios De aço inoxidável Lá da China São realmente muito bons E não ficam escuros Por nada Que mandei vir Das duas cores Percebem? Por exemplo Este aqui Mandei vir em prata E mandei vir em dourado Eu vou colocar no dedo Para vos mostrar de perto Mandei vir então Estes dois conjuntos de aneios Eles são separados Só estão juntos Por causa do Daqui da etiqueta Que diz O tamanho Mas São dois conjuntos Com três aneios cada São exatamente iguais Mesmo tamanho e tudo Estes em prata E estes em dourado Muito, muito lindos Dá para usar todos juntos Dá para usar em separado Dá para usar só dois Dá para usar como quisermos Muito versátil Dá inclusive para misturarmos Aqui o prata e o dourado São número 7 E o 7 Normalmente dá para o meu dedo Aqui do meio Normalmente é assim 8 para este dedo 7 para este E 6 para este Está bem? Para nos situarmos Mandei vir um conjunto Então 6 Para o anular E este conjunto É muito interessante Porque traz aqui dentro Ó É número 6 Como estou a ver Traz aqui dentro também Um conjuntinho com Um anel De cada cor Temos aqui um Rose gold Um dourado E um prata Estão aqui Amor Os anéis Deste conjunto O dourado O rose E o prata Não são ajustáveis Estão a ver Não são ajustáveis E são muito lindos São bem simples Lisinhos Apenas com um relevo Com uma textura Que parece assim Brilhante É muito giro Faz lembrar O anel do meio destes Estão a ver Faz lembrar o anel do meio Este aqui É do tamanho 8 Mandei vir também Em prata Onde é que está o prata Deste Mandei vir também Em prata E outro em dourado Exatamente igual Com o mesmo tamanho Porque eu gosto muito De usar anéis No dedo indicador E este anel Achei lindo Também vi em prata Em dourado Mandei vir Parece umas folhinhas Estão a ver Lindo, lindo, lindo E achei que seria Perfeito Para utilizar Neste dedo Porque não tem bicos Então não vai puxar Fios Não vai puxar cabelos Nem nada Tem assim Estas folhinhas Mas é bonito É muito bonito É muito bonito E confortável De se utilizar Estão a perceber Este anel Também é 8 Dourado E ele é assim Também muito simples Tudo com bolinhas Ó Que coisa mais linda 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 Tudo com bolinhas Este anel aqui Amor É o único Que foge Da norma Porque ele é o 7 Mas em vez de ficar melhor Aqui Fica melhor no indicador E eu mandei vir Exatamente para o indicador Como é que eu sabia Que este era o 7 Para o meu indicador Porque eu já mandei vir Este em dourado Eu tenho exatamente Um igual Em dourado Então mandei vir Igual Do mesmo tamanho E tudo Mas em prata E é muito lindo Olhem só Também é muito simples Mandei vir Porque gosto muito Do meu dourado Que eu vou mostrar-vos Este aqui eu já tinha E este aqui Mandei vir agora Como já tinha este E sabia que ficava bem Neste dedo Em particular este anel E era o número 7 Que eu vi lá Nas encomendas Que eu já fiz No site Shein Mandei vir Igual Mas este foge Um bocadinho Da norma Lá está Porque para este dedo Normalmente é o 8 E não o 7 Já estão aqui os anéis Todos organizados Por tamanhos Estes dois Estas duas filas São para usar No dedo indicador Estas duas filas Para usar No dedo do meio Não sei o nome agora Do dedo do meio E estes anezinhos Para o dedo anelar Não são muitos É verdade Mas tenho aqui Outros anéis ajustáveis Que dão para colocar Nesse dedo Aqui estão os anéis Mais grossos Que não dá para Entalar aqui E os anéis E os anéis ajustáveis Percebem? Então Acho que está Muito fixe Espero sinceramente Que vocês tenham gostado De ver os acessórios As malas As compras E não se esqueçam E subscrevam E subscrevam aqui o canal Para não perderem Todos os vídeos Que saem todas as semanas Segunda, terça, quinta E sexta Às seis da tarde Espero por vocês aqui amores Um beijo enorme E até ao próximo vídeo